Antigamente nós tínhamos uma discussão muito grande sobre se a tecnologia, os computadores, na realidade até se o computador iria substituir o professor. Para muitos o debate era engraçado, mas para muitos professores o debate não tinha graça nenhuma. E hoje a gente já tem um conhecimento pleno da sociedade inteira, do mundo inteiro, não somente no Brasil. O professor sabe que o computador e a tecnologia não tem como substituir o professor. O professor traz uma experiência de aprendizado que nenhuma tecnologia é capaz de sozinha cumprir. Mas os professores que não usam tecnologia, certamente eles serão substituídos pelos professores que gostam de usar tecnologia. A reconfiguração de um novo papel da escola e de um modelo de educação novo passa muito por se quebrar, se derrubar muros reais e invisíveis que estão separando a vida dentro e fora da escola de, por exemplo, 50 milhões de alunos que a gente mencionou e seus 2 milhões de professores. Hoje eles recorrem a ferramentas no computador e no celular para ler, para se divertir, para pesquisar, para produzir, para trocar informação, para trocar experiência, enfim, para se colocar no mundo. Hoje os alunos já estão conectados. Independente da escola, eles já acessam a internet, já consomem conteúdos online fora da escola, seja no celular, seja no seu próprio equipamento pessoal, no próprio smartphone que já está no bolso de muitos alunos. A tecnologia, ela já ganhou o mundo e a escola faz parte. E eu acho que é uma... traz várias possibilidades, né? Amplia a sala de aula, ela não é mais fechada. Você tem o mundo na palma da sua mão na hora de aprender e na hora de ensinar. Isso abre caminhos, acho que nunca antes imaginados na educação. Você consegue ter todo tipo de informação necessária, é muito rápido. E isso, inclusive, abre novos caminhos para o professor, que agora não tem mais a função de ser uma enciclopédia. Ele tem muito mais a função de auxiliar o aluno na formação do conhecimento. Que, na verdade, é a que, como de sempre, deveria ter sido. O papel da tecnologia, ao entrar na escola, respondendo a essa conectividade do mundo, é para que a gente possa conectar as pessoas. E, particularmente, na escola, que é o lugar privilegiado de construção do conhecimento, a tecnologia precisa, efetivamente, fazer a diferença. Então, hoje, é importante que, apesar do alto nível de conexão que a gente possa ter por conta do avanço tecnológico, se eu não tiver um olhar importante, um olhar que, de fato, considera a educação como algo que transforma as pessoas e o mundo, a tecnologia não vai ter o seu papel efetivo. Então, hoje, para a escola, a conectividade, ela vem nesse sentido, de olhar a educação e, a partir desse olhar, trazer a tecnologia para que, de fato, a gente possa fazer uma educação melhor. Acho que o desafio, hoje, da escola e de pessoas que estão lidando com a educação é reconhecer a evolução dessas tecnologias, aprender, lógico, junto com as tecnologias que estão evoluindo, mas dar um passo à frente dos nossos meninos para que poderem direcioná-los da forma mais adequada, para eles poderem tomar as decisões mais corretas. Essa geração é a geração da era do conhecimento. Então, é uma geração que tem muito acesso à informação, que tem acesso ao conhecimento, portanto, que tem muita autonomia, encontra essas informações facilmente e já sai elaborando e criando os seus próprios caminhos, suas próprias soluções. É uma geração também com muito mais capacidade empreendedora. Por isso que a gente vê um movimento de empreendedorismo enorme e a escola tem que apontar também nessa direção do empreendedorismo, tornar as pessoas capazes de realizar os seus sonhos. Se a gente for pensar no sistema brasileiro de educação hoje, ele é um sistema ligado ao aprendizado, ao plano de carreiras. Na era digital, hoje, o plano de carreiras compete muito com o empreendedorismo. Existe hoje uma movimentação muito grande no ambiente profissional, na carreira das pessoas, muitas pessoas migrando para o empreendedorismo. Estimular isso nos alunos é algo que a tecnologia pode ter um papel muito interessante. Entregar para os alunos ferramentas onde eles possam colocar suas ideias, os seus projetos de forma livre, deixar as ideias fluírem, estruturar essas ideias, o que é muito importante. E, nesse contexto, o uso de ferramentas, de colaboração, também são fundamentais. Porque desenvolver nos alunos a capacidade de trabalhar em equipe, criar em equipe, é algo fundamental, porque é uma característica que é necessária do profissional. Hoje, entre os grandes benefícios que essas plataformas disponíveis para a educação oferecem, está a geração de relatórios que permitem que o professor veja o desempenho do aluno. Que ele possa, portanto, agir de uma forma muito mais pontual e personalizada. Mas, de novo, é o professor agindo dessa forma, usando como recurso, como instrumento, a tecnologia. As possibilidades estão conectadas ao que eu posso imaginar. Hoje o céu é o limite para a tecnologia. Entretanto, se eu não tenho clareza de onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, é preciso prioritariamente ter um planejamento, ter clareza dos objetivos, para aí sim a tecnologia poder realizar tudo o que ela promete. O ambiente da escola vai passar também por um processo bastante interessante de mudança. Hoje as escolas necessitam de um redesign. O design é um agregador de valor em todos os sentidos, como uma experiência nova para o aluno dentro da escola, onde você vai gerar mais conforto, mais colaboração entre o aluno, uma permanência de um aluno, ou seja, um aluno totalmente da era digital conectado com a escola. Algumas escolas criam salas específicas, mas, sem dúvida nenhuma, esses ambientes criativos, inovadores de aprendizagem, ambientes que mudam de acordo com a necessidade do professor ou necessidade do aluno, eles vão transbordar, eles vão sair do ambiente só de sala de aula, só de laboratório de informática. E, certamente, eles vão transbordar para vários outros ambientes. A tecnologia, ela permite a expansão da sala de aula. Então, uma aula não dura mais seis horas. O aprendizado pode ser contínuo o dia inteiro. Tanto que o aluno vá atrás e procure fazer, ele sempre tem onde encontrar conhecimento, principalmente com a tecnologia na mão. O acesso à internet torna o acesso ao conhecimento muito mais fácil, rápido e prático. Então, você tem uma geração que é muito mais informada e tem muito mais vontade de aprender mais, porque tem essa facilidade da tecnologia. Eu vejo que nós já vivemos hoje um mundo extremamente conectado. E, principalmente, as crianças que estão dentro da sala de aula, elas já consomem a internet em suas vidas de forma muito intensiva. Seja na comunicação, no entendimento, no aprendizado lúdico de qualquer interesse que o desperta. E isso, no futuro da educação, tem que ser mais incorporado dentro da escola. Então, a escola precisa conseguir utilizar esses recursos online, esses conteúdos da internet, essas informações riquíssimas que estão disponíveis para todos, de forma mais envolvente do que o próprio aluno consegue fazer sozinho. é importante a escola incorporar esse mundo online. Hoje, tudo é online. A vida é online.